Bom dia Rio de Janeiro, sábado chuvoso em terras cariocas, estamos a bordo de uma Street Glide Twin Cam 110 cubic inch, modelo CVO Custom Vehicle Operation, CVO são as Harley Davidson mais do que especiais customizadas de fábrica pela própria Harley, senhores acabamos de comprar essa motocicleta, yeah, o som dessa máquina 110 cubic inch de puro Twin Cam, meus amigos, que tesão acelerar e pilotar esse caminhão, vamos ali na rua Ceará que hoje é sábado tem o feliz dia do motociclista, uma comemoração aos motociclistas pela sua data e daqui a pouco a gente volta a falar dessa motocicleta aqui, vamos a bordo do caminhão no vídeo de hoje, motovlog pra vocês, não vou poder ficar muito tempo aqui na rua Ceará porque tá chovendo e eu tenho que ir pra rua de garagem fazer manutenção numa Road King e nessa Street Glide aqui ó, vamos revisar ela toda, trocar fluidos, pastilha de freio que eu já vi que as três estão no osso, deixar ela zerada, ih, blitz! Não, o que aconteceu ali? Caiu, caiu o motociclista, poxa, na comemoração do dia da motociclista, caiu o motociclista, que pena! Não galera, parece que foi um pedestre, atravessou ali embaixo do viaduto, da passarela do pedestre, atravessou por baixo da passarela, aparentemente foi atropelado, não é motociclista não, estamos chegando na rua Ceará, o berço do motociclismo carioca, eu tô vendo aqui a van do Vitão, o Vitão tá aí, galera do crânio, ali, eu tô procurando três caras em especial, vamos ver se eu acho, caiu o pau, não posso ficar aí na festa, porque essa moto, senhores, não é minha! Eu comprei essa moto, mas a moto não é minha, eu não comprei pra mim, comprei para um amigo de Sorriso, Mato Grosso, e ele vem buscar a moto daqui uma semana ou duas, tá comprando a passagem, enquanto isso eu vou fazendo manutenção a ela, e por isso que nós vamos para a Old Garage, fazer a revisão completa, suspensão dianteira, como vocês sabem de outros vídeos da Street Glide, é uma moto de performance, e a suspensão dianteira fica aquém, quando você deixa passar a validade do óleo, ai quanta chuva que caiu no Rio de Janeiro, até bolsão d'água, tá bem que parou de chover pra gente rodar com essa moto, daí quando você entra em ruas assim ó, de paralelepípedo, a Street Glide pode não ser uma das Harleys mais confortáveis, dentre as Touring, na verdade dentre as Touring eu acho a Street Glide a menos confortável, não só em termos de amortecimento, mas o banco também, como ela é mais esportiva, e o banco eu acho menos confortável, mas é uma moto tesão do caramba pessoal, ela é mais agressiva do que as outras, ainda mais essa motor 110, cuba quente, o Twin Cam de maior cavalaria, maior cilindrada aqui, saiu de fábrica, daqui a pouco a gente para, eu vou mostrar essa motocicleta aqui, terceira pessoa pra vocês verem essa pintura especial, é uma moto que como os senhores imaginam, em engarrafamento assim, ela tem um pouco mais de dificuldade de passar, corredor com ela, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é uma dificuldade, que aqui não tem corredor no Rio de Janeiro, tem um espaço entre os carros, não tem aquele corredor largão, ainda mais em jogo do Fluminense no Maracanã, atrás da do Maracanã ali, a galera do Fluminense, passando aqui na passarela, o Maracanã fica na nossa esquerda. Quer comprar? Não, eu comprei ontem. Comprou? Comprei, mas não comprei pra mim não, comprei pra um amigo lá de Mato Grosso do Sul. Essa é a placa da Street Bob? Dá. Valeu irmãozinho, obrigada moral aí. Pronto, pretinha, nova moto nova do canal, já tem placa do Mercosul e essa moto aqui, que é nova, mas não é do canal. Também vai precisar fazer o mesmo procedimento que a gente fez na pretinha. Quando você compra uma moto em outro estado, apesar de você abrir e reconhecer firma no cartório do estado, você vai ter que reconhecer essa firma dando sinal público no cartório do seu estado. Problemas de compra interestadual. Toma muito cuidado, pessoal, quando eu tô pilotando moto não minha, né, de uma outra pessoa, de uma pessoa, de cliente, porque é fogo, né. A gente sabe que merdas acontece. Às vezes não iria acontecer com a gente, mas só de a gente estar com outro veículo, veículo de outra pessoa, é incrível como parece com azar, chama. Então tomo muito cuidado, muita precaução quando eu tô com uma motocicleta de um outro amigo. Acabou de aparecer aqui nesse painel de LCD, que o combustível está baixo. Você quer procurar a próxima estação de serviço? Gas Station? Eu botei no... Provavelmente se eu botasse azar, ele ia mapear aqui no GPS, que essa moto tem GPS. Ia mapear aqui o pôs de gasolina mais próximo pra gente abastecer. Vamos encher o tanque, né. Vamos encher o tanque pro nosso amigo já sair aqui do Rio de Janeiro de tanque cheio quando ele vier buscar motocicleta em direção Mato Grosso do Sul. Encher o tanque, fazer a revisão, e daí convido os senhores a acompanharem as cenas aí do que a gente vai manutenir nessa motocicleta. O que eu conheço de Twin Can 110, essa moto é igual a moto do Flavinho, do Los Conges. Esse ano aqui é 2015, a do Flavinho eu não sei exatamente qual é o ano, mas é a mesma motocicleta, CV.O Screaminigo 110. O que eu conheço é o histórico do Flavinho, deu problema no tuche hidráulico, e daí ele teve que trocar tuche hidráulico, bomba de óleo, e aproveitou e fez o estágio 2. O que acontece? Esse cabeçote aqui é um cabeçote reforçado, Screaminigo. Então a Harley reforçou a parte de cima, pra cilindrada 110, só que não reforçou por igual a parte de baixo. Os tuchos, bomba de óleo e tudo, e é onde geralmente dá o problema nessa moto aqui. Essa já tem 60 mil, segundo o ex-proprietário nunca deu problema, e não foi feito, só que eu recomendo aí o proprietário quando for fazer o CanService, aproveitar e trocar os tuchos. Botar um tucho Screaminigo, um tucho mais reforçado. Não custa nada, né? Apesar de não ter dado problema, se pode colocar uma coisa melhor pra moto durar mais, o faça. Pode estar chovendo, meu irmão, tem pipa no alto no subúrbio carioca. Já levantei as anteninhas, apesar dessa moto aqui tá com um mini seca, digamos aí de talvez 14 polegadas, não tá passando aqui da altura do meu pescoço, então já levantei as anteninhas, e aqui na frente é a favela do Jacarezinho, eu tenho que passar por dentro da favela do Jacarezinho pra chegar em casa. Eu sempre passo por dentro da favela do Jacarezinho, com as minhas motos todas, mas como eu tô com a moto do amigo, eu não vou passar por dentro da favela, não porque alguém roubaria uma Street Glide Civil aqui na favela do Rio de Janeiro, acho que isso nunca aconteceria, ainda mais esse caminhão aqui. Mas sei lá, às vezes alguém pode um cracudo, um cara doidão passar correndo aí em frente a moto, sei lá, gostar da moto, vir apalpar a moto, enfim, não vou passar por dentro da favela não, vou contornar a favela. Favela pra lá, aqui é o lago do Jacaré, ali é a favela do Jacarezinho, daí ali na frente é o Caxambi, que é o meu bairro, Caxambi, onde fui nascido e criado, é embaixo da favela, né, do morro, do ladinho do morro. E não quer dizer que a gente não vá subir morro não, a gente vai subir morro sim, vamos testar essa embreagem, ver se tá boa, né. Quem é do Caxambi tá acostumado a subir ladeira. E aí, a embreagem tá boa, a embreagem hidráulica, alguns modelos tem recall, alguns modelos Turing mais novos, acho que até Milwaukee H tem recall pra embreagem hidráulica, depois a Harley descontinuou a embreagem hidráulica, talvez até por esses problemas que ocorreram. Chegamos ali na frente no Caxambi. Olha como é que essa moto desacelera, bonito o som, né. Tem um ronco muito bacana e é muito forte, realmente, esse motor 110, não vou dizer que chega a ser um Milwaukee H, em termos de cavalaria, mas ele tem uma força diferenciada pros Turing Can 9.6, que é uma moto que eu tenho bastante costume de rodar. Motorzão. O som tá bom, realmente não tem barulho de tucho. Vamos aferir aqui a pressão da bomba do óleo com o nosso manômetro. moto com pintura especial, bem bacaninha, que só saiu nesse modelo aí. Refrigerado, a água, a ventoinha. Jogando o ar quente pra fora, cavalaria, né galera, olha lá, Twin Cooled. Vamos verificar também o nível da água, é um dos passos aí do checklist dessa manutenção que a gente vai fazer. Manutenção feita na Street Glide CVO 2015, agora vamos ali no galpão deixar ela pra entrar numa carreta cegonha. Fizemos a consultoria de compra e venda, fizemos a manutenção, revisão da motocicleta e agora vamos lá entregar pro cegonheiro levar pra ele. Óleo bom é óleo novo e agora vai pro proprietário, simbora. Habilitei o modo transporte, pode balançar a moto sem o fode, que ela não vai apitar na cegonha indo pro destino. Moto entregue, tá aqui ó, CVO entregue pro transporte, vai pra Sinop Mato Grosso e eu, como deixei a moto aqui, vou ter que ir andando de Honda. 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 Isso aqui é o que? Uma Hornet? Cara, primeira vez que eu vou andar numa Hornet CB500F, ainda vou na garupa, meu Deus, sem capacete. O capacete eu deixei pro rapaz, lá do Mato Grosso. Sextou, bebê. Não faz nem barulho, foi uma graça, né moça? Graça nenhuma, né? Preciso nem convencer ele devagar porque essas motos aqui não tem torque nenhuma, anda só devagar. É, acredito que ela não tem problema não, ela já tá esgotos na tua bunda. Vai até secar o pneu. Cara, que moto confortável. Tá achando? Tô, eu que tô acostumado a fazer motovlog de rally. Pode vibrar a respiração, tem que falar, tem que vibrar a respiração, tô achando que tudo é confortável. Meu diafragma tá de como aqui falando pra vocês. Fazer só motovlog de Honda agora. Aê, chegamos vivos! Caraca, andei de Honda, cara. Pô, eu ando de moto desde 1978. Voltei, minhas meninas estão aqui. Graças a Deus, tô vivo com as minhas Harley Davidson. Obrigado, meu pai. Obrigado, Deus. Andei de Honda e não morri. Fui elogiar, tirou o banco pra me mostrar. Olha isso aqui, cara. Olha a finura disso aqui. Cara, se isso aqui é um banco de rally, dessa finura aqui, é como se estivesse sentado na pedra. O amortecedor é bom mesmo, porque esse teu banco é só isso. Não, a minha regulagem... Palmas pra esse amortecedor aí. A minha regulagem tá regulada bem macia. É. É que a minha ex-namorada era pesada. Sério. É uma judia pesada pra caramba. É. 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 É.